Muito bonita esta caminhada aqui em Bacim, o pique do Fancho e realmente vale a pena ver. É normal que esta caminhada é muito assim difícil e põe até o de graus um pouco mais elevado neste. E temos então o radar, o meu estilo lá em cima e lembrar aqui este vídeo para as florestas da madeira. Eu vou dizer a todos que esta caminhada aqui no Porto Santo, foi uma bonita olhada, o cheiro de árvores, as florestas, claro que o Porto Santo é um pouco mais seco, não como madeira, mas é muito bom, é muito bom, eu não posso esperar para vir aqui em outro momento, porque isso é lindo. Gostei muito de passear neste caminho, fui a caminhada há mais ou menos um pouco mais de uma hora, mas pronto, a pessoa também quando vai passear não vai correr, temos que apreciar da natureza, apreciando o que nos rodeia, porque este é um ano de pandémica que nós tivemos, lembrar que hoje é o dia 8 de maio de 2021 e este ano de pandémica que nós tivemos, o dia tem sido muito difícil para muita gente e para nós que temos um pouco desta liberdade e que podemos estar afastados das pessoas para não prover contaminações, perifórias etc, caminhar neste aqui, é bom, foi muito bom, vale a pena, convido a todas as pessoas que virem, e vão ver que vão adorar, é espetáculo. Já se que dois de vocês virem para ver o Porto Santo, especialmente, estes maravilhosos walk-ins, eles têm magníficos walk-ins aqui, é bastante fácil, mas não muito difícil, alguns deles são um pouco difíceis, mas alguns deles são mais fácil, mas, se vocês gostariam da vida, eu acho que vocês gostariam da camisa também. Espetacular! Muito bonito! Aqui está, então, o caminho que foi até lá acima, como em Perval a Bina Vida. Muito bom, adorei caminhar nesta parte, lembrar-te que nesta parte aqui, muito bonita, lá ao fundo temos, então, Camacha, no Porto Santo Claro. Temos uma pequena cidade chamada Camacha, e é uma definitivamente maravilhosa walk, e se vocês querem ver o Porto Santo, não apenas em carro, não apenas por viajar pelo mar, mas, gostariam as vizinhas, e maravilhosas walk-ins como essas, então, fazem-se feliz! E, irmã, as papilhas, a planta das papilhas. Boa noite! Boa noite! Aqui está a Juliana Tempa, até tem um picolombão, ela tem um picolombão, ela tem um picolombão, e é um picolombão, e é um picolombão, e é um picolombão, e é um picolombão, fantástico! Olha essa magnífica vista! O que é isso? Ai, o vento! That's the wind! What we found! Looks like a spider plant! Beautiful! Parece uma aranha, castelha entolada, bonitas! As sarralhas, um milhão! cabrinhas. Cabrinhas. Armas. Wasp! Toby! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL